E nesta terça, o Superior Tribunal Militar rejeitou um pedido de habeas corpus coletivo para bolsonaristas detidos no ginásio da Academia Nacional da Polícia Federal em Brasília. Os suspeitos foram presos após os ataques na capital no domingo. Em resposta ao advogado responsável pelo pedido, o STM diz não reconhecer a validade do requerimento.